Se eu tivesse combinado com o padre João no que é que ele ia falar hoje, aí daria. Não, mas combinaram os dois para falar, a mesma coisa. Eu não sabia e ele também não sabia, como vocês também não sabem. São Pedro hoje, ele relata um mistério que está existindo dentro da Igreja Católica, que há muitos anos atrás o moço estudava porque tinha vocação para ser sacerdote, mas hoje ele conta diferente. Vocês prestem atenção no que é que ele diz, São Pedro. Tua força e coragem venceram, desde abril de 2016. Nada te impedirá a segurança. Esta não foi preciso procurar de quem quer que seja para ser o que és. Hoje o mundo pode se considerar, que quero dizer, a humanidade, de ter um líder que faz todo o agrado para com o nosso bom Deus. Foi preciso que por alguns anos tivesse, irmão, que passar por muitas provas. Prova esta que continua cada vez melhor neste assunto. Eu nunca me considerei uma pessoa tocar na santa hóstia. Desde o momento que eu assumi, nunca. Nunca eu disse, não, agora sim, agora eu posso pegar na hóstia. Um servo de Deus só pode ter a palavra verdadeira e que ninguém pode impedir. Eu sou Pedro, considerado o primeiro Papa. Mas tu, irmão, vives em um tempo tão difícil de estar desta geração que entender porque na burocracia que existe dentro da igreja, a tua pessoa para eles é quase nada. Assim como também fui no começo, bem poucos que me aceitaram que Jesus tinha dado um cargo tão grande. Foi por isso, agora ele explica. Foi por isso que ele me perguntou, Pedro, tu me amas? João capítulo 21, versículo 15 e 17. Isso aconteceu por três vezes para ver se eu tinha certeza de que ia fazer. Aí você vê coisa linda, não é? O mesmo aconteceu contigo quando ele te disse, Bento, Bento, vem aqui. Por um momento achavas que era a tua imaginação. Vê que mais uma vez ele te chamou e tu acreditaste. Três vezes. Aí você vê, São Pedro três, eu três vezes. Quando Deus, nosso Pai, escolhe a pessoa, já sabe que é um homem de fé. Como nós fomos e como tu és. Prova maior do que esta, outra não existe. Em um tempo em que muitos que vêm lhe servindo, nada fazem para dizer que creem. Aí agora ele fala o que é que estão acontecendo dentro de Sibadla. Na verdade, é um cargo que hoje em dia boa parte faz, aliás, é boa parte, faz para não ficar correndo atrás de emprego. Porque nesses assuntos, o povo acredita que são escolhidos por Deus. E não é a vocação como antigamente. Mas não são. Por motivo de ilusão que vão tendo que a maior parte eles já sabem que seu salário está garantido. Já não é como esse teu caso. Aí ele explica. Que se o pequeno rebanho não viesse a te ajudar não terias nada. Mas a tua força e coragem venceram. Tua fé, irmão, é inabalável. Pedro I, filho de Maria e Papa Pedro II. Se vê que as coisas antigamente o moço sair de casa para estudar era assim como fosse chamado por Deus a vocação sacerdotal. Hoje não é vocação. hoje a situação está tão difícil que vão estudar vão estudar para ser padre. Porque ele sabe que o dinheiro dele vem de uma forma ou de outra. Já não é o meu caso. Quando Jesus mandou aqui para Taquara eu disse Senhor lá não tem emprego para os filhos não tem nada. Como é que eu vou fazer? E as provas que ele disse que tivesse muita prova. E as provas foi vindo. Foi vindo. Você vê que não era fácil. Você com a casa cheia de filhos e no momento sentaram na mesa não tem o que comer. E nós aguentamos. É preciso ter muita fé, gente. Porque tem gente que pede um ano pede dois anos e não acontece. Ah, eu rezo, rezo. Não adianta. Pois é. É isso aí. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, me amas? Pedro saber que o cargo dele era grande. E o meu? Bento, vem aqui. Bento, vem aqui. Larga tudo isso e faça o meu serviço. Três vezes também. Eu disse, o senhor não tem dinheiro como é que eu vou fazer? O senhor quer que eu largo tudo e daí? Como é que eu vou viver? Mas eu não deixei de obedecer. porque Jesus, Deus nosso pai, ele conhece a pessoa. Ele já conhece muito antes, antes de nascer. Já conhece. E onde ele diz, hoje, eles vão estudar porque sabem que sendo um padre em qualquer lugar, tem serviço para ele. Ali está garantido. Não é como um pai de família que vai buscar um emprego e lá não tem como agora. desempregos, gente passando situação difícil. Então, São Pedro aqui relata pela primeira vez. Antigamente era vocação mesmo, mas hoje não. É uma realidade que eu subi, não sei, eu não vi com meus olhos, mas eu subi que em Brusque teve um padre que disse, eu, para mim, eu não acredito que nessa coisinha pequena está Jesus. É tão provável que eles estão dizendo agora, para não pegar doença um no outro, o povo tem que pegar na mão. Já é um desafio. Não? A televisão, né? Vocês sabem quem é. Que bom que agora os padres, bispos, estão fazendo o certo. Não dão mais na boca para a pessoa. Isso é uma falta de respeito. É uma pessoa que não tem Deus. Eles não têm Deus. O Deus deles é dinheiro. Pode crer nisso. Ora, meu Deus, isso é aqui que eu nunca achei que eu era digno e dar a hóstia. Quem sou eu? Não estudei. Não sou padre, sou nada. Eu digo, não, eu não considero que eu posso tocar na minha mão. Mas, quando agora? Por que que agora? Depois de 43 anos, por quê? Porque ele está dizendo de São Pedro já. Eles não estão pela vocação, eles estão pelo dinheiro. Quando vem um aqui que é 3 mil, 4 mil, de onde nós vamos tirar? Então, não é vocação. Aí vocês notam bem. E por que que agora, depois de 43 anos, Jesus vai me libertar para dar a santa hóstia? Porque na última necessidade, na hora, a gente tem que servir, como vocês devem servir uns aos outros. Esta é a lei de Deus. Pois é, até aí agora, esse homem nunca tocava na hóstia, agora parece. Diz uma mensagem, vocês prestaram atento, que o céu todo, eles estão vendo como a delicadeza que eu tenho com a santa hóstia, né? Sangue, corpo de Cristo. a gente não escuta para dizer, coitado também, não está escutando mais nada, né? Mas, tem que ter o máximo de respeito e usar a hóstia. E é Cristo presente mesmo. Essa pequena hóstia, é Ele ao vivo. Já teve causa aí que, me contaram, me chamaram para ir atender, estava doente. E eu disse, então vou lá. e a pessoa deve estar aqui dentro. Eu fui lá, mas não tinha ninguém em casa. Aí depois veio me trazer um par de sapato que ele ficou curado. Eu nem toquei nele. Aí para você ver o que é a pessoa que tem fé, que acredita. São esses mistérios. Quando eu voltar, em quem eu vou encontrar fé? É a minoria, minoria das pessoas que acredita. Vocês estão aqui dentro porque vocês acreditaram, senão vocês também não estariam. Do meu lado, do lado da ladinha, é bem pouco, bem pouco mesmo que acredita, que vem aqui. Mas, não era para ser assim. Mas, infelizmente, o fim dos tempos é isso aí. Vai sobrar muito pouco para Jesus. Como diz o pescador, quando joga a rede, ele puxa aquela montoeira e só tira o que serve para ele e o resto joga fora. E é o que está acontecendo. Se ele bate hoje, é mais por causa disso. Aqui é que diz São Pedro, ou não? Quem é que tem essa ideia para dizer isso? Ele é que diz isso. Mas, é por causa do salário garantido que hoje está com a dificuldade da humanidade de encontrar um lugar para ganhar o ponto de cada dia. lá não, lá é garantido. Então, eu vou estudar para padre, porque lá eu sei que eu ganho meu dinheiro, o meu povo cada dia. Mas, um salariado que sai à procura de serviço, como agora, cada vez mais desemprego, descontrolou tudo. Então, a situação é essa. Não tem mais padre, só padre ron. O outro que vem aqui, vem, mas aqui eu não fico. Então, não é vocação sacerdotal. É mais pelo dinheiro. O padre Roma está aguentando, né, coitado? Está aguentando tudo que pode. Não escuta mais nada. Completamente surdo. Você vê que é muita vontade de Deus aguentar um homem desse, celebrar uma missa sem escutar nada. Você vê que são os mistérios que estão acontecendo para a aproximação da vinda de Jesus que está tão próximo. Feliz são vocês que acreditam. Lê a mensagem. Sabe que todas são verdadeiras. Não existe mensagem falsa. Só existe falsa que eles que não querem aceitar porque têm medo da verdade. em nome da Santíssima Trindade vocês aqui que estão lá fora com a permissão divina eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito santamente. Vamos em paz. Vamos com Jesus Maria e José. Bom dia. Amém.